A Comissão de Segurança Pública do Legislativo vai investigar um conflito que houve entre manifestantes e a Guarda Civil Municipal, em evento promovido pelo PSC no dia 21 de maio. Além do comandante da Guarda, o objetivo é ouvir os presidentes do PT e do PSC Municipal. Como foi um assunto que teve uma proporção, tomou uma proporção muito grande na mídia e até mesmo dentro da administração, achamos por bem convocar essa reunião extraordinária e nela deliberar que a Câmara começasse a acompanhar a investigação. A investigação está sendo feita pela administração pública, pelo comando da Guarda Municipal, através da Corredoria da Guarda, mas é prudente também que o Legislativo tome pé da situação e faça esse acompanhamento. Ouvindo testemunhas, ouvindo os partidos que estavam envolvidos, ouvindo o comando da Guarda, e aí sim informarmos, juntarmos toda essa documentação e enviarmos aqui em direito para as providências. Liberamos aqui por bem ouvir o comando da Guarda, e ele sim vai nos trazer os guardas que estavam escalados para aquela situação, naquele dia, naquele sábado, o partido que solicitou a Câmara Municipal para fazer o seu ato, e o partido também que foi envolvido, que supostamente, pela mídia, soubemos que gerou algum tipo de conflito contra os guardas municipais. Dessa maneira, vamos começar a formar uma linha de investigação e acompanhar se houve excesso por parte dos funcionários públicos, dos guardas municipais, por que foi desencadeada toda aquela situação, que foi lamentável, e se houve excesso também por parte dos manifestantes. Quem começou aquele tumulto todo, é isso que nós não queremos chegar. De maneira alguma, a gente quer, com esse trabalho da nossa comissão, nós não queremos de forma alguma punir ninguém indevidamente, que nem esse é o papel da comissão, mas e sim esclarecer alguns fatos e poder, inclusive, encaminhar essa documentação a quem direito? O judiciário, a delegacia de polícia, e eles sim vão completar o seu convencimento e levar adiante todo esse processo. A próxima reunião da comissão de segurança está prevista para esta quarta-feira.